Oi gente, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é uma receita de carne de panela ao molho de cerveja. Eu tenho aqui 200 ml de cerveja preta, tá vendo? Cerveja escura aqui, ó. Uma embalagem de creme de cebola, aquele pacotinho que você compra no supermercado, creme de cebola. Uma embalagem de molho de tomate, um sachê daqueles lá que a gente compra também. Molho de tomate pronto, tá aqui. E um quilo de carne. A carne você escolhe a sua preferência. Eu aqui no caso tô usando o dianteiro do animal, que é a paleta. Carne bovina. Cortei em cubinhos, mas você pode usar assém, pode usar patinho, pode usar colchão duro, peito. Entendeu? Tem uma afinidade de tipo de carne aí que você pode usar pra fazer isso aqui. Aí eu coloquei na minha panela um fio de azeite. E vou colocar a carne primeiro, vou dar uma selada nela. E depois eu coloco os demais ingredientes e um pouco de água, cubro com água. E deixo... Tanto a panela e deixo por meia hora mais ou menos, tá? Vamos aproximar a câmera aqui pra vocês... Pra eu colocar aqui a carne e vocês verem eu selando ela. E aqui já na chaleira eu já coloquei a água pra esquentar. A água tá quase fervendo aqui e eu gosto de colocar água quente pra adiantar o processo, né? Então eu vou colocar a carne na panela. E aqui selou a carne, nós vamos colocar o creme de cebola. O molho de tomate. Gente, não coloca sal ainda, nem o tempero. O tempero e o sal tá tudo no creme de cebola. Aí depois dela cozida, nós vamos testar o sal. Se precisar, a gente coloca um pouquinho. Aqui a cerveja preta. Mexe. Ó, agora eu vou colocar um pouco de água, porque só esse molho aqui não é o suficiente pra cozinhar a carne, não. Coloco a água, mais uns dois dedos de água aqui, uns dois copos. Depois que a panela começa a chiar, eu conto 35 minutos, ok? Agora eu vou colocar. E já tá um cheiro gostoso aqui. Pronto, cobriu toda a carne com a água. Tá vendo? Ela já tá fervendo, começou a ferver, porque a água tava quente. E agora, tampo a minha panela. Bom, eu espero ela chiar, começo a chiar 35 minutos. Depois eu abro e vejo como tá, se tá boa pra servir, ok? Muito bem, meus amores. Aqui está o resultado final da minha carne de panela. Olha aqui, ó. Ela fica suculenta, bem macia. Vale lembrar a vocês que vai depender do tipo de carne que você vai cozinhar. É o tempo que vai ficar na panela de pressão, tá? Eu deixei ela aqui meia hora, depois eu abri a panela. Ela ainda tava um pouquinho dura, não tava na consistência que eu quero, que eu queria. E aí, eu deixei mais 20 minutos, entendeu? Depois eu destampei a panela, coloquei mais um pouquinho de sal. Aí tá aqui, ó. Tá vendo esse molho? Que molho gostoso que fica, ó. Bem suculento. Aí você coloca um cheirinho verde, se preferir. Tá vendo? Ó que bonitinho. Fica. Isso aqui dá pra você colocar no pãozinho, né? Com um lanche ou com um arrozinho com feijão, uma salada. Muito gostosa, tá? Receitinha simples, poucos ingredientes, mas fica super gostoso, tá? Muito obrigada, meus amores, por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.